Pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Todo mundo inscrito no canal, importante, vem aqui, tem que se inscrever no canal pra dar força e joinha sempre. Nunca agora, agora, e não esquece, tá bom? Muito importante pra fortalecer o nosso canal. E agora, explode a vinheta! Tudo sobre o Internacional antes, dizendo pra vocês, vocês me cobravam que tivesse uma modalidade mais acessível pra ser membro do canal. Então agora tem, olha só, tu vai estar num grupo de Telegram, em que eu vou te passar tudo sempre em primeira mão, informação do Inter sempre primeiraça pra ti, tá muito bem informado. Tu vai concorrer a uma camiseta oficial do Inter uma vez por mês, uma vez por mês também um jantar pra duas pessoas no Nego Velho Pub, e tem outras coisas que vocês estão vindo aí. Vá, mas baldaço, quanto é que custa pra ser membro? R$ 4,99. Menos de cinco pila. Então, agora, na descrição aqui, tem o link, vai lá e seja membro, tá bom? Vem comigo pra dar força pro canal, e agora vem comigo aqui, que chegou a hora do Top 5 e os principais destaques do Inter. Vamos nessa. Primeiro assunto. Eu dei uma opinião hoje nos donos da bola, que talvez não seja a opinião da maioria dos colorados. Eu disse que, nos moldes em que as coisas estão, eu não concordo com a saída do Gustagol. E eu vou explicar por quê. Como é que funciona? O time coreano lá quer comprar o Gustagol. Já tentou numa outra oportunidade e tenta agora junto ao Corinthians. O Inter tem ele até 31 de dezembro. E o Inter, quando adquiriu o jogador por empréstimo, comprou 15% do seu vínculo econômico. O Inter tem feito isso. Fez isso com o Moisés, também, com outros jogadores. 15% é do Internacional. Como é que é o negócio? Pro Internacional, neste negócio, viria R$ 1,9 milhão. O Inter pagou para ter o Gustagol, esses 15%, o Inter pagou R$ 1,5 milhão. Então, em tese, o Internacional ia estar tendo R$ 400 mil de lucro, entre aspas. Cara, R$ 400 mil é o valor da conta de luz do Beira-Rio, mais ou menos. E tá, baldasso, mas aí vai poupar, porque não vai estar gastando com o salário jogador. Gente, assim, o Gustagol, que não jogou no Inter ainda, convenhamos, jogou uma partida e meia. Ele foi contratado pelo Internacional por um pedido específico do técnico Eduardo Cudê para ter um reserva da mesma característica do Guerreiro, que o Inter não tem no grupo hoje. O centro-avante que tinha foi emprestado, formado na base, que é o Pedro Lucas. O Inter não tem outro centro-avante. Então, é para suprir uma carência. Nós estamos... A gente até está projetando aqui, num futuro, lá adiante, no próximo ano, mudar a filosofia de futebol, não contratar mais jogador, ganhando 200 e poucos pilas por mês para ser reserva, sempre botar alguém da base. Beleza, eu acho que nós vamos chegar a isso. Mas agora ainda não está assim. Não está assim. Então, a gente está lutando muito para ter um grupo forte para quando voltar o futebol. E esse negócio aí não envolve vantagem para o Internacional. O Inter, aliás, não aceitou. O Inter não aceitou. O Inter quer que aumente o valor para o Inter aceitar. O Inter tem que ganhar pelo menos 3 milhões de reais, não 1 milhão e 900, como é o negócio agora. Não sei. Nesses momentos, eu não concordo com a saída. Eu sei que, talvez, boa parte de vocês imaginem o contrário, mas eu não concordo. Como eu não concordo também com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, gente. Assim, ó. Porra, eu vivo do futebol. Eu falo de futebol o dia inteiro. Eu estou há 3 meses falando de vocês aqui do Internacional sem o Inter jogar. É difícil ter notícia. E a gente aqui, meu compromisso com vocês, eu quero muito que volte o futebol para eu poder falar de jogo, de atuação do Inter. Cara, ninguém quer mais do que eu. Mas, assim, não dá para enfiar a goela abaixo. Porque eu quero que o futebol volte com a convicção de todos. Com moldes de campeonatos estabelecidos, todos conscientes de que é o momento para voltar e que tudo aconteça. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. É o Flamengo tentando enfiar a goela abaixo de todo mundo. Aliás, o que eu estou percebendo, o Flamengo manda mais que o poder público no Rio de Janeiro, mais que a Prefeitura e o Governo do Estado. O Flamengo obrigou a voltar ao campeonato. Obrigou a voltar ao campeonato. E o Fluminense não quer jogar. Aí o Fluminense diz que não vai jogar e vai entrar na justiça. O Campeonato Carioca está marcado para voltar no final de semana. A Federação Carioca de Futebol atendendo os anseios do Flamengo. Uma confusão. Fora a confusão, a irresponsabilidade do momento que nós vivemos. Se no Rio Grande do Sul a gente está com medo que não volte o campeonato em julho, em que nós tivemos aqui 300 e poucas mortes no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro foram 4 mil mortes, cara. E os caras estão voltando do futebol. É uma irresponsabilidade. Não é assim. Não é goela abaixo. Sabe o que pode acontecer? Volta o Campeonato Carioca, dá um problema, dá um problema e serve como exemplo para não voltar ao futebol em outros lugares. Eu tenho medo que isso aconteça. Está tudo errado. O que o Rio de Janeiro está fazendo está completamente errado. completamente errado que aqui no Rio Grande do Sul a gente aja de forma diferente e acho que estamos agindo. Se der para voltar em julho, volta. Se não der, cancela esse campeonato gaúcho e espera poder voltar às outras competições. Mas dessa forma, como está colocado, o Rio de Janeiro pode estar dando um exemplo definitivo para não ter mais futebol esse ano. Não duvido. Vamos ver. O Rio de Janeiro